Um levantamento da USP aponta a necessidade de melhorias na educação de Ribeirão, principalmente após a pandemia. Relatório apresentado à Prefeitura indica cinco pontos-chave que precisam ser trabalhados para aumentar a aprendizagem e diminuir a desigualdade escolar. A educação foi um dos setores mais afetados pela pandemia da Covid-19. Os alunos ficaram quase dois anos afastados das salas de aula. O impacto foi grande, principalmente em Ribeirão Preto. Um levantamento desenvolvido pelo Instituto de Estudos Avançados da USP apontou que a educação municipal precisa melhorar. O relatório concluiu cinco pontos que podem trazer resultados significativos ao setor. Nós realizamos um trabalho de dois anos, olhando números de 2017 e 2019 da educação do município. Fizemos tratamentos estatísticos, matemáticos para compreender esses números. E a partir disso nós produzimos um relatório, entregamos à Secretaria de Educação do município. Uma das maiores preocupações identificada pelos pesquisadores está relacionada ao ensino de matemática em Ribeirão Preto. Nos dados de 2019, 57% dos alunos do quinto ano sabiam o necessário para avançar na matéria. Em 2021, esse número caiu para 33% e acendeu um sinal de alerta. O relatório indica que a disciplina precisa de mais atenção do município. Ribeirão Preto ficou muito tempo, mais tempo do que a média Brasil, que já foi muito alta em relação a outros países do mundo. Ribeirão ficou muito tempo com os prédios escolares fechados. E matemática depende muito da escola estar aberta, de ter professores preparados, bem informados. E o que a gente percebeu foi uma queda muito drástica de 2019 para 2021. Então vai ter que fazer um forte trabalho de recomposição, principalmente matemática. Português, língua portuguesa também teve uma queda importante. Mas matemática o problema foi bem mais grave. Acho que isso é importante que a gente olhe para o currículo, olhe também para como é ofertada essa disciplina, como que os professores lecionam essa disciplina. Por isso que nós temos feito uma capacitação continuada com os nossos professores. Temos uma formação específica para que eles aperfeiçoem como eles lecionam para os nossos alunos. Nós ampliamos também o tempo de matemática com mais aulas do primeiro ano no ano. E também temos a recuperação paralela, que no contraturno do aluno, ele pode voltar à escola para frequentar aulas de língua portuguesa e matemática. A cátedra estuda políticas públicas para melhorar a aprendizagem e diminuir a desigualdade escolar. São analisados 150 municípios de 10 estados do país. É preciso capacitar os gestores escolares, trabalhar em cima de evidências e adequar a comunicação. Ribeirão Preto tem escolas que são de bom desempenho escolar, tanto nos anos iniciais como nos anos finais. E tem outras que têm mais dificuldades. Então eu acho que o Brasil pode aprender com o Brasil, portanto o Ribeirão pode aprender com o Ribeirão. E às vezes a gente tem várias escolas com dificuldades numa dada região de Ribeirão Preto, mas tem uma que conseguiu um ótimo desempenho. O que é que essa está fazendo para conseguir esses resultados? Como transferir essa informação para as demais? É uma questão da gestão, é uma questão da formação dos professores, é uma questão de infraestrutura, porque do ponto de vista socioeconômico elas estão na mesma região de Ribeirão Preto. As escolas mais periféricas muitas vezes têm uma dificuldade maior. Há outros componentes além da escola que afetam o desempenho do aluno. Então isso é importante que seja feito também um trabalho por outras secretarias para dar suporte às vezes à família, às vezes ao aluno em outras atividades. Mas é importante também que a gente oferte boas condições, boa estrutura, bons professores, tempo de sala de aula para esses estudantes, para que eles possam ter as mesmas condições de ensino que outras escolas da nossa rede. Na visão do pesquisador, Ribeirão Preto tem plena capacidade de superar essas barreiras e se tornar referência em educação. A infraestrutura da cidade é uma coisa fantástica, a punjança econômica é outro fator. Para se ter uma ideia, 40% das matrículas do ensino fundamental estão nas escolas particulares, isso é o dobro da média Brasil. Isso mostra o potencial econômico. Quando a gente olha os dados de aprendizagem de Ribeirão Preto, eu acho que elas estão muito aquém do que elas poderiam estar. Eu entendo que a secretaria está procurando fazer um trabalho, eu acho que a pandemia foi um revés muito forte. Então, mais do que nunca, vai ter que trabalhar com base em evidências, valorizar a formação do professor, mas uma formação que chegue lá no chão da escola. O secretário municipal garante que os investimentos estão sendo feitos e os resultados já são visíveis. O Ribeirão Preto fez bons investimentos e investimentos como outras cidades não fizeram, especialmente depois da pandemia. Dois professores pedagogos em todas as salas de aula do primeiro ao quinto ano, temos dois professores de matemática, temos mais tempo de sala de aula do ensino fundamental, temos mais tempo de sala de aula também na pré-escola, temos inglês de Cambridge para crianças a partir dos 4 anos de idade. Então, são muitas ações que temos feito. 5 mil alunos são atendidos no contraturno, uma recuperação paralela, mas esses resultados já estão aparecendo. Os nossos alunos de influência leitora, os alunos do nosso segundo ano, estão indo muito bem. Nós temos as melhores escolas de rede pública aqui em Ribeirão Preto. Alice Carvalho para o Jornal da Clube. Vamos falar mais sobre esse assunto? Conosco no nosso núcleo de jornalismo está a Anitta Carvalho, psicopedagoga, a quem eu já agradeço aqui pela presença. Anitta, durante a pandemia, esses alunos ficaram quase dois anos, na verdade, afastados das salas de aula. A aprendizagem ficou comprometida na sua visão? Uma ótima tarde. Boa tarde. Sim, com certeza. É fato e algo que a gente já vem até alertando há algum tempo. O fato de ter se quebrado esse percurso, que as crianças começam desde a creche, do berçário, até o ensino fundamental. Então, quer dizer, dois anos sem essa dinâmica, essa didática que é realizada dentro das escolas, isso interfere e interfere muito. Porque nós trabalhamos, principalmente na educação infantil e nos três primeiros anos das séries iniciais, que é o primeiro, o segundo e o terceiro, não só a parte de literatura, vamos dizer assim, mas toda uma autonomia da criança, uma independência da criança. Então, quando isso não é bem trabalhado, vamos ver os resultados dentro de sala de aula. Como nós vimos aí na reportagem, a maior preocupação é com o ensino da matemática. Essa pesquisa mostra que 33% dos alunos sabem o necessário para conseguir avançar aí na matéria. É de fato um número baixo? Como muda essa realidade, então? Sim, de fato é um número baixo. Então, aí vem exatamente naquilo que eu falei anteriormente. A matemática, a matemática, ela é toda trabalhada com estruturas, estruturas matemáticas. Então, para eu saber que um número vai em cima e o outro embaixo, o que eu tenho que trabalhar? A autonomia e a independência na educação infantil, na lateralidade, o que está em cima, o que está embaixo. Então, tudo isso é trabalhado para que depois, quando ela estiver em uma sala de aula e o professor começar a explicar, ela entender. Então, principalmente na matemática, a matemática é aquela que vai nos dar o indicador, vai mostrar se o ensino está sendo bem trabalhado, está sendo a dinâmica e as estratégias estão sendo bem aplicadas ou não. E como tem que ser a capacitação dos gestores para mudar essa realidade? Veja, a gente tem visto que realmente Ribeirão está preocupada, né? A Secretaria da Educação, os investimentos que estão sendo realizados, mas eu acredito que não só a capacitação, mas qual o conteúdo dessa capacitação. Porque eu tenho visto em algumas escolas, metodologias que a gente vê que não estão dando certo, não estão dando resultado. Então, de repente, a gente tem que dar uma olhada também e principalmente no currículo das escolas. O que é que eu quero que o meu aluno aprenda nesse determinado ano que ele está cursando? Então, não saindo, lógico, da base nacional como um curricular, mas verificar o que de fato eu estou ensinando. Anitta Carvalho, psicopedagoga, agradeço muito a sua presença mais uma vez, sempre ajudando a gente aqui no Jornal da Clube. Um ótimo fim de semana. Obrigada.